A Polícia Militar do Amazonas apresentou nesta quarta, 29 de dezembro, o balanço do ano de 2010 nas operações da polícia. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, Dan Câmara, em 2010 a PM conseguiu diminuir o índice de violência. Graças a Deus nós conseguimos alcançar as metas de redução da violência, por exemplo, no caso de tentativas de homicídios. Nós reduzimos em 6% em média, no caso de lesões corporais nós reduzimos em 3% em média, no caso de roubos nós tivemos uma redução de 3% em média e no caso de furtos nós tivemos uma redução em média de 8%. Porém, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o número de homicídios em Manaus aumentou. Em 2009 foram 675 homicídios e até novembro de 2010 o número de homicídios já somava 21 a mais que o ano anterior, chegando a 696 casos registrados pela polícia.